Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaine. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será Todos os Casais de Paola Oliveira em Novelas. Mas antes do vídeo começar, já deixa seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Feito isso, vambora pro vídeo. Em Belíssima, Giovanna vive um triângulo amoroso com sua mãe Safira e Pascual. Em O Profeta, ela foi a protagonista Sônia, que tinha um relacionamento com o vidente Marcos, interpretado por Tiago Fragoso. Já em Ciranda de Pedra, ela vivia uma relação conturbada com Arthur, vivido por Guilherme Weber. Na novela Cama de Gato, Paola era a vilã Verônica, esposa do Gustavo, mas ela nunca amou o marido, e sim seu amante Roberto. Em Sensato Coração, Marina era perdidamente apaixonada por Pedro, vivido por Heriberto Leão. Em Amor à Vida, Paloma se relaciona com Ninho, com quem tem a filha Paulinha, mas no final ela fica mesmo com Bruno. Em Além do Tempo, Melissa era a vilã da trama e fazia de tudo pra ter seu amado Felipe com ela. Na minissérie Felizes para Sempre, Paola fez um enorme sucesso com uma garota de programa Dani Bond, se envolvendo com Marília e Claudio. Geisa em A Força do Querer se envolveu com Caio, mas seu coração queria mesmo Zeca, e eles ficaram entre idas e vindas durante a novela. E o último casal de Paola em novelas foi de Vivi Guedes e Chiclete em A Dona do Pedaço, sendo esse um dos preferidos do público. E o último casal de Paola em A Dona do Pedaço, sendo esse um dos preferidos do público. E o último casal de Paola em A Dona do Pedaço, sendo esse um dos preferidos do público. Se tenham gostado, é isso! Até a próxima, valeu! Tchau! 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 Tchau!